O Hospital do Câncer de Pato Branco comemora um ano do primeiro atendimento realizado com um acelerador linear, um equipamento de radioterapia de última geração. Segundo o doutor Marcelo Rodrigues, o equipamento disponível em Pato Branco está entre o que a ciência permite hoje de mais moderno no mundo. Ele trouxe um ganho muito expressivo na qualidade do tratamento do paciente com câncer de toda a região sudoeste. Então, porque ele permite a adição de novas tecnologias nas quais a gente consegue fazer um melhor tratamento tumoral com o mínimo de efeitos colaterais possíveis. Então, a radiação fica mais localizada, o paciente tolera melhor o tratamento e a gente consegue dar a ele uma melhor qualidade de vida. Então, uma cura com uma qualidade de vida melhor. A capacidade do Hospital do Câncer aqui em Pato Branco seria para atender até 600 pacientes. Mas ainda por questões de georreferência, municípios aqui pertinhos, por exemplo, como Renascença, continuam tendo que levar seus pacientes para bem longe daqui. Gerando um desconforto, com certeza, que poderá significar muito na qualidade de vida desses pacientes. Nós já atendemos esse ano 280 pacientes no equipamento novo, com 85% de tratamento através do SUS, uma coisa inédita, porque isso favorece muito os nossos pacientes. Mas eu digo que é uma data festiva porque nós conseguimos isso através de doações da população, no geral, que sempre quando a gente clama por isso, eles nos ajudam e a gente retorna mostrando investimento. Vale lembrar que o investimento para que este equipamento funcionasse em Pato Branco foi em valores atualizados de mais de 7 milhões de reais. Dinheiro oriundo de doações da comunidade e verbas públicas. Hoje, são 150 pacientes todos os dias realizando tratamento em Pato Branco, perto de casa. E caso não existisse, teriam que viajar por 300, 400 quilômetros para o tratamento em outras unidades. O atendimento hoje beneficia pacientes de 22 municípios da região, sendo 15 pertencentes à micro região e à sétima regional de saúde, e sete municípios do oeste de Santa Catarina. Mas é preciso aumentar a abrangência para beneficiar mais pacientes. Nós precisamos ampliar nossa área de atuação, porque nós temos uma joia rara em nossa mão hoje. Nós temos um credenciamento na área de oncologia com 308 mil habitantes. Não se consegue nenhuma autorização para que consiga operacionalizar um aparelho tipo esse com menos de 600 mil habitantes. Então, nós temos que chegar junto, a gente tem que usufruir desse atendimento. Para que remeter os pacientes a 400 quilômetros para fazer uma sessão de químio, uma sessão de rádio ou simplesmente uma consulta. Então, o paciente já é fragilizado e se imagine, então, transportar esse paciente longe da sua casa. Então, o paciente já é um trabalho que faz 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 um trabalho